Música Convidamos toda a comunidade para participar no dia 8 e 9 de dezembro da quarta festa do milho. Uma grandiosa festa, onde o nosso objetivo é arrecadar recursos para investir nessa obra do santuário e também dar continuidade aos nossos projetos sociais. A festa será no dia 8, com a grande quermesse, e no dia 9, com o grande sorteio de um gol zero quilômetro, uma moto e uma bicicleta. Adquira os seus cupons e Santo Expedito, santo das causas urgentes e necessárias, vai continuar intercedendo a Deus por você, por essa obra de generosidade, ajudando na construção do nosso santuário. Música 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 Música